A gente ficou só uma vez, mas foi tão bom que eu já vissei Tá difícil controlar, de 10 em 10 minutos dá vontade de ligar Foi seu beijo, a queima, a roupa que me desarmou Perfurou o meu colete, a prova de amor Eu perdi a posta com meu coração, mas você me ganhou O rei dos esqueminhas se apaixonou Foi culpa da sabor